Lulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise, o que deixa a nossa alma inquieta? Falta de gratificação imediata, abrigar desejos e pensamentos e sentimentos contraditórios, não ver um sentido nas coisas, não ver coerência nas coisas ou no que a gente relata sobre as coisas, na narrativa que a gente faz sobre as coisas, ter que esperar, se sentir de fora do bando, urfa, tudo isso deixa a gente inquieto, desconfortável. Daí a gente tem basicamente duas coisas a fazer, ou a gente, Miguela geral, faz de conta que nem está acontecendo nada daquilo, vai para baixo do tapete, ou a gente tenta arregaçar as mangas para tentar mudar o que está gerando aquele desconforto, aquele bode todo. O que também não vai garantir que possa acontecer de fato. Mas a gente pode tentar pensar sobre um caminho alternativo, uma maneira de encaminhar as coisas para que elas se transformem, o que sempre é meio trabalhoso.